Aqui em Joinville, tem regiões que moradores veem uma nuvem carregada no céu e já sentem que vem problema. Quem convive com a rotina de alagamentos sabe o quanto o verão com suas chuvaradas de fim de tarde pode ser cruel. No centro, mesmo sem chuva, pode acumular água nas ruas. Mas por que será que alaga tanto por aqui? Você já parou para pensar nisso? Já tentou entender o que acontece? A gente foi tentar descobrir para contar para você como é que esse problemão pode ser amenizado. Na rua Professor Avelino Marcante, no bairro Ulisses Guimarães, são anos convivendo com os alagamentos. Os moradores relatam, basta um forte temporal para em pouco tempo a água tomar conta. Os registros pelo celular confirmam. Essas imagens são de alguns temporais registrados nas primeiras semanas de janeiro. A rua também vira uma lagoa aqui, desde lá da ponta do meu vizinho até a esquina. Nós não conseguimos passar e não conseguimos andar. Nós já estamos sofrendo com esse episódio aqui já há mais de cinco, seis anos. E o problema traz outros reflexos. Bichos e muita sujeira. Aqui é cheio de derrataiada, cobra. Abaixou a água, as cobras ficam lá na porta da casa. Eu moro aqui do lado, olha só a matagal aqui, já peguei cobra na minha lavanderia, eu tenho netos, então a gente morre de medo. É cobra demais. Da zona sul para o centro de Joinville. Ruas alagadas nessa área é uma tradição na época das fortes chuvas. Nem as obras do Rio Matias, já prontas em 70%, segundo a prefeitura, impedem nos dias de hoje os alagamentos. E seu Guinter, há 30 anos com comércio na Rua 9 de Março, sabe bem. Muitas enchentes, conta, nem deu para tomar nota. Se tomasse nota no calendário, todas as vezes deve ter passado nesses 20, 30 anos de loja aqui, umas 50 enchentes deve ter dado. Escureceu o tempo, você já fica até com medo, então? Ah, já, a clientela já nem vem mais para o centro, lamentavelmente. E o senhor coloca tábua, alguma coisa dele para tentar evitar? Não, olha o que eu levantei. Tive que levantar mais de um metro aqui na época e não precisei colocar tábua porque a gente aumentou muito. Mas eu estou vendo que com o tempo, mesmo aumentando, vou ter que colocar tábua novamente. E pelas ruas, não é difícil também encontrar pessoas que já passaram pela dificuldade de ficar preso ou outras consequências por conta da enchente no centro. Foi exatamente aqui nesse terminal, aqui de ônibus aqui. Foi bem complicado mesmo, tivemos que, até cheguei a trepar naqueles ferros ali, tudo ali. Tive que realmente colocar o meu pé naquela água, com nojo, mas tive que fazer, né? E aí, inclusive, depois me deu uma baita de uma energia no pé, né? Tive que procurar um dermatologista. Esse professor, mestre em geografia, explica, mesmo com a obra do Rio Matias, o efeito será de diminuir as cheias, mas não de acabar de vez. Isso porque, aí falando de toda a cidade, algumas características possibilitam as enchentes. Temos que levar em consideração, em primeiro lugar, o sistema natural. No sistema natural, os canais, eles têm a dimensão relativa à condição média da precipitação. A mesma coisa acontece no sistema de infraestrutura na drenagem pluvial. Joinville, como tem uma precipitação pluvimétrica acima de 200 milímetros por mês no verão, Então, é muito comum o sistema de drenagem não conseguir dar vazão a essa quantidade de água que chove nesse período. Esse fenômeno é agravado por conta da impermeabilização do solo e por conta da drenagem subdimensionada, né? Ao longo do tempo, a cidade vai se impermeabilizando e a condição de escoamento da água vai sendo reduzida gradativamente. Mas então vem a pergunta. É possível acabar de vez com as enchentes em Joinville? Segundo o geógrafo, não é tão simples ou barato assim. Mas algumas alternativas podem ajudar. A primeira delas seria a questão de ampliar a condição da infraestrutura no sistema urbano. Só que essa é uma solução muito cara e inviável em muitos casos. Uma outra solução seria você fazer retenções dessa água que cai, da chuva, em piscinões ou coisas do gênero. Uma terceira solução seria a possibilidade de você acumular parte dessa água que chove nos próprios prédios, né? Nas residências, nos domicílios. Se cada domicílio tivesse um pequeno armazenamento dessa água da chuva, que pudesse reter a chuva inicial e liberar ao longo do tempo, após a chuva, poderíamos minimizar os efeitos das cheias. E por parte da Prefeitura hoje, o secretário responsável por essa questão explica. O possível é então encontrar alternativas para amenizar pelo Executivo, mas também pedindo a conscientização dos moradores para não jogar lixo nos rios. Algumas prevenções que podem ser feitas em casa mesmo, né? A natureza, ela às vezes cobra o preço, né? Então, mais a defesa civil em si, ela... O mapeamento de locais, por exemplo. Mapeamento de locais onde nós temos uma inundação mais frequente. Galerias. Então, isso aí, nós já estamos trabalhando nisso e, juntamente com outros órgãos da Prefeitura, a gente poder, de alguma forma, também sanar esses problemas. É uma cidade que se desenvolveu, a infraestrutura não conseguiu acompanhar, como nós acabamos de ouvir ali na reportagem. E, além disso, ainda tem a questão que, geograficamente, Joinville contribui para que as chuvas aqui sejam frequentes. E aí, aliado a isso, quando vem esse verão aí, como nós comentamos, né? Acaba acontecendo tantos alagamentos como nós presenciamos agora, recentemente, na virada do ano. E eu fico me perguntando, né, que força que essas famílias têm para conviver com esse problema por anos e anos e não ter uma esperança de uma solução. A que veio, que era o Rio Matias, infelizmente, a gente já sabe o final dessa história.